Marcos, encosta bem, gol! A Hugo, a Hugo, a Hugo! Ele é amarelo! Ele é amarelo, Diogo! Ele é amarelo, Diogo! Ele é amarelo! Ele é amarelo! Ele é amarelo, Diogo! Ele é amarelo! Vai, sobe, sobe! Ele vai fazer o gol, vai Marcos! Já ganhou, Diogo! Já ganhou, Diogo! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou, Salvador! Acelerou! Acelerou! Vamos, Marcos! Fora, Marcos! Fora! Hugo! Cruzou! Cruzou! Cruzou!